Não existe pecado do lado do pai, não existe pecado. Houveram algumas modificações, né? Com certeza, acho que é inovar, né? Porque bem ou mal a gente tem uma disponibilidade dos atores mesmo, assim, muito boa. Foca aqui, ó, nesse... quem fez a maquiagem? Eu. Ah, mentira, Cleiton! Aprende, né? Com o tempo, vai ganhando prática na maquiagem, nos gestos, por aí vai. Mas é isso, tem que inovar, porque o espetáculo é um espetáculo que ele tem essa... Ele permite, né, que você faça coisas novas e tal, e o elenco também é muito versátil, cada um faz uma coisa diferente. Menino de pequeno, ele não tem nada, isso sobe, isso cresce no palco. Pedro, que delícia, Pedro! Você gostou? Eu amei, achei lindo o espetáculo, eu já tinha visto na primeira versão, lá no Leblon, né? Teatro, qual era o nome? Era na sala Marília Pera, né? Exatamente. Aqui a gente teve que fazer umas mudanças, principalmente no cenário, né? Lá o cenário era menorzinho, mais intimista, e eu como cenógrafo, indo pra um espaço maior, eu aumentei tudo, eu aumentei o palco, aumentei uma das torres... É, eu tô percebendo tudo! Usei a sacada lá em cima pra gente ter um palco maior, mais imponente, né? E como é que é participar desse... 40 anos depois desse espetáculo? Nossa, é maravilhoso! O que o Ciro passa pra gente é incrível, assim, a vivência que eles tiveram, nunca que a gente vai ter igual pela época, por tudo, mas o Ciro, ele cria uma família, ele cria um grupo muito intenso, isso é muito legal dele. Eu fiz o cenário, mas essas cabeças todas que vocês veem pintadas aí, eu dei uma cabeça pra cada um, galera, vamos pintar, vamos botar um pouco da gente nisso aqui. E esse é o espírito do Dizir, né? Da gente botar o nosso, botar o que é nosso e fazer um novo Dizir. Cara, tá no Dizir é muito gratificante, isso aqui realmente é uma família, não poderíamos passar isso pra vocês se fosse diferente. Todo esse envolvimento, tudo que tá aqui nos palcos surgiu, grande parte foi criado dentro da vivência que a gente tem nos camarins e na vida mesmo, porque construiu-se uma rotina de vida, tentamos pegar a originalidade do que era o Dizir antigamente, né? Não estamos aqui fazendo um revival ou coisa assim, estamos buscando pelo grito que é dos nossos tempos hoje em dia. O Dizir teve o grito deles na ditadura, a gente tem o nosso grito agora nessa hipocrisia que continuamos vivendo, né? Nesse teatro que ainda tem as rédeas presas nos empresários, nessa dependência do financeiro pra executar uma boa peça e aqui a gente prova que basta ter um pouquinho de amor e vontade de se divertir em cena que dá tudo certo. O que é que você faz nesse espetáculo, Vinícius? Nesse espetáculo eu ajudo o Claudio Tovar cuidando do figurino, né? E a gente tem mais de 25 perucas, né? Então eu cuido das perucas, cuido de toda a parte de caracterização dos meninos. Eles dão muito trabalho? Não, todo mundo é muito independente, o Ciro, a galera, uma galera super independente, então a gente tá ali só pra dar uma força mesmo. Você acha que a mulher é mais chata do que os homens? Não, acho que de repente ela é mais organizada que os homens, né? Me fala do teu sentimento hoje. Ah, é muita emoção, a gente tá revivendo isso. Eu hoje com 60 anos poder reviver uma história de quando eu tinha 18, que foi definitiva na minha vida, e com essa garotada nova e super talentosa e sobretudo poder fazer Desicroquete nos dias de hoje, que eu acho que a gente tá vivendo um boicote cultural, assim, uma ditadura cultural e precisa haver uma resistência pra que a gente tenha todas essas outras opções, né? Uma democratura real, cultural. Desicroquete, na cabeça. Como é que foi a seleção desses meninos maravilhosos? Eu quero saber, onde é que você achou esses meninos? Ah, foi muita gente, nós tivemos 600 e poucos inscritos, eu fui selecionando aos poucos, até chegar nessa turminha que, muito mais do que bailarinos, atores, eles têm o espírito de Desicroquete, porque isso era importante, eles incorporaram o duende Desicroquete. Tadeu, você faz parte da família de Zy, né? Me conta um pouquinho como é que funciona isso. Bom, é como uma família mesmo, né? A gente briga, a gente se entende, a gente chega aqui, um discute com o outro, um elogia o outro, no dia que um erra, o outro vai lá dar um puxão de orelha, no dia que o outro acerta, vai lá dar um abraço. Funciona como uma família mesmo, a equipe é de criação coletiva, a gente fez o espetáculo todo mundo junto, a gente fez o texto, fez as coreografias, claro que tudo com a coordenação do Ciro e do Kiko também, coreografou junto com a gente, a direção musical do Demetrio, mas foi tudo um pouquinho de cada um, assim, cada um vai dando o seu pitaco, faz um pouquinho aqui, faz um pouquinho ali, a gente vai levando. É um desafio, né? É um desafio. Foram meses de preparação, assim, a gente estudou muito tempo, tivemos aula de flamengo, aula de balé com o Ciro, aula de jazz, aula de sapateado, tivemos aula de canto com o Demetrio, preparação corporal, alongamento, tudo que foi preciso para a gente chegar nesse nível hoje, de apresentar um espetáculo do porte do Dzi Croquete. Como é você atuar na família Dzi? Como é que foi para você entrar nessa companhia? Porque é uma companhia, né? É, é o desejo, foi o maior desejo do Ciro, né, que é essa formação desse grupo, e a minha entrada do Dzi foi muito especial, assim, porque eu fui um dos últimos a ser escolhidos, o teste já tinha passado, e por acaso o Kiko, que é um dos coreógrafos e dança na peça, falou que o Ciro estava procurando gente ainda, e aí eu mandei um e-mail para o Ciro, o Ciro marcou um teste para mim, eu fiz, e foi meio que no dia mesmo ele falou que eu tinha passado, e muito feliz, muito feliz. Mas é muito especial, é gratificante participar dessa história deles, assim. Você fica meio emocionado quando fala, né? Porque é muito louco, e eu fico... Ontem eu estava me perguntando, gente, Dzi Croquetes fez parte da história do Brasil, e cursos de teatro não falam sobre. Quando eu entrei no Dzi Croquetes, eu confesso que eu não sabia também. E quando eu comecei a pesquisar tudo e ler, eu falei, gente, como que eu não sabia disso, sabe? Uns caras que revolucionaram, que fizeram o que fizeram, e eu não sabia disso tudo. E retomar isso é arrepiante, assim, é muito assustador para mim, É uma responsabilidade que eu não sei ainda medir, eu não sei como lidar ainda. Mas, assim, eu tento me divertir e esquecer um pouco disso, senão eu me enlouqueço também. É muita loucura, uma pessoa só. Então, eu relaxo, e Dzi Croquetes é muito especial. Ok, meu nome é Kiko Guarabira, eu também fiz a coreografia desse espetáculo, e obrigado pela força que vocês estão dando aqui para a gente, tá? Não, perdão, Dzi Croquetes, venham ver que vale a pena. Garanto para você, a Cida veio, conferiu, se emocionou e viu que Dzi Croquetes está aí com tudo, depois de 40 anos, super na moda. A gente está aqui no Shopping da Gávea, no Teatro Clara Nunes, de quinta a domingo, de quinta a sábado, às nove, domingo, oito horas. Então, vem com tudo, vem assistir, olha só o que você vai ter ainda, ó, um loirão desse aqui na plateia, já pensou? Zina! 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 Zina!